E uma dupla foi presa em Manaus suspeita de estelionato a cooperativas da capital. Só em uma instituição financeira, o prejuízo foi de 374 mil reais. Bárbara Amanda Soares da Silva, de 34 anos, e Regenilson Gomes Brito, de 40 anos, foram presos nesta terça-feira enquanto faziam compras com dinheiro roubado em um shopping de Manaus. Eles são suspeitos de cometerem golpes em cooperativas da capital. Segundo a polícia, a dupla tinha envolvimento direto com um desvio de mais de 374 mil reais de uma instituição financeira da Zona Centro-Sul de Manaus. O dinheiro foi transferido para 19 contas bancárias diferentes. Essa pessoa se passando por um líder do TI, do Estado do Goiás, acabou convencendo que teria que fazer parametrização de transferência em intercréditos. Seria como se fosse um treinamento nesse momento e que essas transferências depois seriam estornadas. A polícia suspeita que o golpe também tenha sido praticado em outros estados. Pela criação de um grupo de WhatsApp, onde tinham pessoas tanto dentro do Estado quanto fora do Estado. Então é uma associação criminosa interestadual que age tanto aqui no Amazonas como no restante do país. Entre os materiais apreendidos com a dupla estão celulares, cartões de crédito, roupas e sapatos. A dupla responderá por estelionato e associação criminosa.